Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Aí família, a Nesha Store tá com uma promoção cabulosa agora que você vai receber prêmios garantidos na sua compra. É só você conseguir atingir um dos 5 tias da Nesha. E ao concluir a compra, o seu prêmio aleatório vai para o seu inventário da Nesha junto com o seu pedido. Olha esse meu pedido aqui. Eu vou receber um desses rifles aqui da imagem que estão passando. Já no tia 5 são skins melhores ainda, cara. Tem até AK Névoa, M4 Hyper Beast e muitas outras skins cabulosas. Dá pra melhorar? Dá pra melhorar, cara. Se você usar o cupom TARU na sua compra, você ganha um desconto cabuloso e fica despreocupado. O desconto não vai influenciar no tia da sua arma, fechou? O tia é do valor original. A Nesha é braba, não é? Então chega chegando. Eu tô rato, eu tô rato. Eu tô meio, eu tô meio, eu vou dançar, ele é. Passou, passou pra ar, passou pra ar. Certeza? Certeza absoluta. Eu vou manter a minha. Tinha uma atrasada. Aaaaaaai. Mais? Mais um? Ah... Só parece que um negócio augusto, 14... Quisera ganhar, dois mil, dois mil. Quebrar. Abre o tempo. Abre o tempo. Em meio, meio. Pode passar a minha. Em meio. Em meio. Acabou a smoke da D, tá? Moço B. É, pega aí. Peguei o meio. Linda, linda. Caraca, esse telefone é no buraco. Boa. Linda, linda. Pra travar essa. Tagaram B, viu? Tagaram B. Agua tem. Agua tem. Mano, não vou conseguir trocar tiro aqui não. Vou deixar aqui, só pra f*** o cara na informação. Alagante demais. Mano, tentaram molar o... Tomou o agradecimento primeiro. Ai, mano tá muito lagado. Dois passando. Dois passando. Ah. Peguei um cara na tumba. Ah, 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 ah. Passa por cima. F***. P***. Ai, quero ver. F***. 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 Penta da pausa se tiver acabado. O que é isso? É o mestre, é o mestre Dá o B aqui, hein? Pô, minha vida, que isso, cara? Tem pro fundo, tem B, tem B, tem B Tem B, tem B, tem B Puxa B, puxa B, puxa B Passou pra esquerda, ele lutou Aplatando Bota, não sei Defusa, defusa Peguei Peguei um rato Tem rato, tem rato, tem rato Focaram o rato Focaram o rato Peguei mais um rato Vazei, viu? Tô com um de vida Travei Travado aqui também Deu pra cima e eu tiro Mais Travei, travei, travei Vou somar, vou somar Tem alguém infiltrando, cara Não quer jogar? Cara, nada Ice O cara domina Puxa no B Puxa no B Puxa no B Puxa no B Tô ferrado aqui Puxa no B Passou um Passou bomb Passou bomb Pode ter comido O cara se matou ou to doido? Acho que se matou Cuidado no Lec a meio aí, viu? Matei um Muleque, bora Vou pagar uma meio Pagar uma meio Dois meio Dois meio Dois meio Tomou tiro Deve tá rato, não Pode ir pra 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 Piar Ah, passou um Como? Os dois tá, os dois tá Achei Vou ganhar um espaço Vou ganhar um espaço Um pra céu Volta o barulho, volta o barulho Vai na frente, vai na frente ali Eu vou mirar abaixo Eu embaixo e um céu Volteu pra direita lá Nem ele sabe onde é que ele tá mirando Pelo amor de Deus Nem o cara sabe Eu saí já Peguei um rato Mais ninguém Mais ninguém Mais ninguém Eu no meio Mano, cuidado no meio Pode tá acelerando Peguei um lá Peguei um lá Peguei um Mais um Passou, passou Ai Mais um lá Meio 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 Não, tá pro ar Tá pro ar atrasado Ele vai rasgar, calma Ele vai rasgar Rasgou Peguei Peguei Água Peguei água Eu vou quebrar esse voca Vou pegar alguém, calma Quebrei Quebrei Não vi passando Vou apagar uma só pra dar bait Tá, tá Pintando Seja O cara tá com as costas Cuidado Rato, rato, rato Água Tem água Tem água Tem água Voltou 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 Pra base Voltou Voltou Pra base Rochão Vai, valeu Você valeu Quase Vai Onde Onde Já passou já o cara Cuidado no meio, pode ter um meia flanqueando Pode ir, guarda no meio, guarda no meio Dois meios, dois meios Mais um na... Tá em cima, em cima do coelho As vezes o cara tá pegando o C4 baixo Toquei Ah, eu sabia do outro, cara Nossa, se eles peçam um segundinho É num flick, filho Vai, vai, vem Fica anti-flash aí Beleza Tem pra A, dois Dois pra A Mais um A, peguei Smoke ou tem... Não tem smoke Banga pra mim? Ah, rasgou A aqui Ah, na, ultimo, boa Tá meia do Dead, ele Dead, vamo abrir 3, 2, 1, abri Boa Aqui Tem um meio, tem um meio Bora, bora, vamo entrar aqui Tem um rato Ah, que isso Costas Tem costas Tem costas, tem costas, costas de fundo Vamo pegar a tumba, corre, tumba, corre, tumba Corre logo, corre logo, acelera Bora pra lá, Taru, bora pra Taru Vai, vai, só acelera, só acelera Nossa, adianta, ficou no meu bolso Costas Meu contato Meu contato cê abre Pera Tá Ai, ai, jogou separado no clutch Perdeu, fala pra ele Jogou separado, perdeu Isso, fi Já é level 10, cara Se não tem mais o que upar Mil agora, né Ah, mas ele Quem se pode Ai Verde não Verde não Verde Dá contato Dá contato Ah, o cara tá marcando smoke Eles Mas cê tem que aprender a cor Fazer cor de queijo E falar as gírias Lineiras Tá Abdurei Vai, abre Eu gosto disso Falando de box Que a outra? Opa Mais uma esquerda Tinha bomba, mano Não sei se Céu, céu, céu Valeu, valeu Valeu Vira rato, vira rato Vira rato A gente não vê boneco Eu tomo Eu tomo Hs na beira De alto Tomo no smoke Tomo no smoke todo round Ué Vem 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 Eu na beira Meado De alto Só trazer Vem Ativating The bomb Ativating Oh Si Vamos Olha aqui Olha aqui Mano, tem um Tô vindo rápido E aí e aí E aí e bora 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 tá com sua nem vai ela é a água água a cada um e paga tem pago Tô mirando o rato, tô mirando. Cuidado fundo, cuidado fundo. Cuidado fundo, cuidado fundo. Fica fechado, mano. Cuidado CT. Na direita. Vou fechar aqui. Morro que passando CT. Ando pro fundo aí, matei meio. Cuidado. Cuidado fundo, cuidado fundo. Cuidado, cara. Volta, volta. Vou fechar aqui. Vou mirar, vou mirar, calma. Tô abrindo seu contato. Voltou, voltou. Vazara, vazara. Esquerda do rato. Tem mais um, Cipá. Cuidado. Planta aí, planta aí, ô. Vira pra mim, mira pra mim, Death. Vira pra mim. Vira pra mim, bomb. Oxe. O que é isso? O cara tá mirando. O cara tá mirando. Vamos, Tarus. Você nunca se sentiu na pra uma. Vamos. 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 Não fizeram nada a ver. Meio. Você viu? Eles estão supertando mais. Eu sei como é. Olha, eu peguei um B, viu? Peguei um rato. O cara tá mirando aqui, velho. Cara, se a comunidade é podre, o problema não é meu, velho Eu não sou, entendeu? Então, tipo assim, quem tá errado é a comunidade Então eu tenho que sim esperar a honestidade das pessoas Entendeu? Quem tá errado é elas, não sou eu O problema não tá nele em mim, entendeu? Ô, os primeiros Ah, tá tudo então, Dead? Ó, tem... Que parada é esse? Tem como paralisar? Que da hora É esse cara aí mesmo que eu ia falar Galera, vocês falam da comunidade do CS, rapaziada A comunidade do Valorantia é pior, mano Tem costas, tem costas, tem costas Olha, olha Nem tem aluno Que hora, rei, boa É isso Obrigado Obrigado.